Dói como dói, lembro das noites de amor que passamos ao luar E o que alegra o meu viver é saber que a alegria vai voltar Eu sei que está também sentindo, sentindo, falta do nosso calor Não desejo pra ninguém, amor promete pra mim Que vai ser como eu sonhei e que está do jeitinho que eu deixei Prepare aquela lingerie e aquele vinho que gostamos Essa tristeza vai ter fim, eu tô chegando Tchau Tchau